Ora bem, cá estamos de novo. Estive a dar uns retoques aqui com um pincel pequenino e guache branco. Aqui nas caixas das figuras, achei que estavam muito escuras, não é verdade? Sequei e dei uns retoques. Em seguida, com os tais papéis, lembram-se os tais papéis que nós pintámos inicialmente com guache, mas nós fui buscar alguns e fiz o guarda-roupa aqui destas figurinhas e colei já alguns e vou colar aqui estes. Portanto, vocês depois escolhem quais são os tecidos que vão usar, os vossos papéis, não é verdade? E agora põe-se assim e cola-se. É sempre diferente pintar, faz um bom contraste, porque os papéis já pintados têm uma textura própria que nós nunca conseguimos quando pintamos diretamente. Faz assim um contraste e dá algum realce. Depois, tendo isto feito, o que é que eu faço? Vou utilizar uma caneta que eu tenho branca, pinta branco. E então, esta figura aqui, tem aqui uns efeitos brancos. Então, isto facilmente se faz com uma caneta, pinta branco, sobre o prédio. Estão a ver? Parece assim umas penas. Muito fácil. Aí está. Seguidamente, aqui o guarda-roupa desta figurinha, também tem para aqui umas coisas. De modo que eu vou criar aqui também umas folhagens, umas coisas que eu gosto. E dar-lhe assim um realce, não é? Faz-te de conta que isto aqui é uma roupagem. Esta luz aqui, do branco, sobre o azul escuro, tem o seu encanto. É claro que eu aqui tenho que ser rápida, como vocês sabem. Não posso levar muito tempo, porque não o filme fica muito extenso. Olha, cá está. Estão a ver? Seguidamente, vou usar lápis de couro. Lápis de couro. Para fazer aqui alguns efeitos. Aqui nestas partes que estão muito vazias, não é? De modo que agora vamos dar-lhe aqui uns traçados com ápios de couro. Aqui também vou escurecer um bocadinho esta mancha. Usar também o preto. Para lhe dar aqui alguma profundidade aqui ao lado desta figura. Criar aqui um ambiente. E o mesmo preto dá para fazer aqui umas linhas de preenchimento, não é? Ficam engraçados aqui nesta cabeça. E está quase. Como às vezes, com uma mistura de materiais, fazem coisas engraçadas. É verdade. Aqui o preto. E é claro, cada um é cada um. E pronto. Aqui tenho vocês um desafio com a cabeça humana. Portanto, será um bom começo para fazer cabecinhas assim dentro dos canos, não é? E depois aqui vamos criar também aqui uns desenhos. Como se isto fosse um casaco. Estão a ver? Uns efeitos. Acho que a artista também fez isto. E depois aqui nesta zona da aguarela vamos criar também uns efeitos com lápis. Vou usar o lápis vermelho também. Criar aqui umas zonas. Equilibra com o vermelho do meio. E uns pretos também. E pronto. Eu vou assinar aqui a minha interpretação do trabalho desta artista. Claro que não está igual. Como devem calcular, nada fica igual. Nem é isso que se pretende. É apenas usei esta autora, a Verónica Cake, para um trabalho onde podia usar a cabeça humana. Que eu queria que vocês fizessem. Agora vou aguardar os resultados, não é? E pronto. Até breve. Espero que tenham gostado desta aula. Os dois ficam diferentes, como podem ver. E fico a aguardar os vossos trabalhos. Adãozinho. Obrigada.